A sexta-feira vai ser mais um dia de tempo instável, pode chover a qualquer hora e a sensação de calor diminui. Em Americana, logo cedo, faz 19 graus. Em Serra Negra, mínima de 14, com a mesma sensação térmica. À tarde, a temperatura ainda sobe e pode chegar nos 30 graus em Cosmópolis. Em Campinas, amanhã, termômetros entre 18 e 29 graus, tem bastante água para cair, ou a mais de 20 milímetros. No sábado, a chuva perde força e continua assim, pelo menos, até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto